A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que é ir desconversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que eles tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Querido irmão, querida irmã, estamos na semana da oitava da Páscoa e queremos acompanhar essas aparições de Jesus hoje, esta magnífica história vivida pelos discípulos de Emmaus para aprender a reconhecer o Senhor. Este é o sentido das aparições descritas durante esta semana. Ele está presente nas escrituras que explica, é ele que explica todas as escrituras do Antigo Testamento, ele está presente no próximo porque é um andarilho que se manifesta, ele está presente entre eles porque ele sentia o coração arder pelo amor que circulava entre eles, está presente na Eucaristia, partiu o pão, está presente dentro de cada um, está presente na igreja que foram encontrar depois de terem descoberto Jesus naquele caminho de Emmaus. Abramos os nossos olhos e os corações para que a cada dia possamos dar graças ao Senhor e dizer, hoje eu encontrei o meu Senhor. É a palavra de vida eterna.